Fala, moleques e bonecas! Beleza? Rezende Viu aqui, vereçamos pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um... Fica aqui! Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um negócio muito massa, velho. Vai ser um negócio sensacional, um negócio muito louco, que vocês já viram em filmes, em desenhos, em novelas e em todos os lugares. Exatamente. Bom, você provavelmente já viu algum filme que o cara foi tentar roubar o banco, roubar o diamante do banco, e ele teve que passar em um monte de raios lasers, né? Exatamente, galera. É isso que eu vou fazer hoje. Eu comprei vários lasers, vários, vários, vários. Eu comprei 10, 12 lasers. E aí a gente vai fazer uma porta a laser. É, uma porta a laser. Muito louco, muito louco. Já, já eu vou explicar pra vocês como que funciona. De onde que eu tirei essa ideia? Gente, quando eu postava Minecraft no canal, a gente tinha muitos vídeos de a casa mais segura, a casa mais protegida. E em todas essas casas do Minecraft tinha, né? Essas tiras de laser e tal. Até no invadindo que eu fiz no meu canal de Minecraft lá, tinha essas tiras de laser. Eu falei, cara, dá pra fazer isso na vida real. Então, eu vou fazer isso hoje. Mas antes, galera, segue lá o meu Instagram. Instagram.com.br. Segue lá, é rápido, é rápido, é rápido. Aliás, eu vou postar uma foto nesse exato momento. Nesse exato momento. Então, vai lá, curte a foto. Comenta. Se você fizer isso, eu posso te seguir de volta. Entendeu? Faz isso, beleza? E uma coisinha muito importante. Se inscreve aqui no canal rápido, tá bom? Se inscreve aqui pra gente chegar a 14 milhões de inscritos. Rápido, rápido, rápido. Então, manda pros seus amigos, manda pros suas amigas. E se você assiste o vídeo, mas não tem uma conta no YouTube, cria uma conta e se inscreve. Demorou? Então, fechou. Agora que vocês já estão ligados em todos esses negócios, vamos começar. Eu preciso mostrar pra vocês como que faz uma porta laser. Bom, galera, pra fazer uma porta laser, obviamente, eu vou precisar de laser, né? Então, eu tô aqui com este laserzinho. Eu vou fazer a porta com esse laser, mas na verdade com 10 desse. E olha só, pra eu apontar o laser, é só apertar o botão, nesse botão aqui de cima. E aí, vocês conseguem ver. Só que eu não sei se vocês percebem que vocês não conseguem ver o rastro do laser. Que é o que a gente vê nas portas ou nos lugares que tem esses lasers. Então, pra ver certinho, eu peguei uma máquina de fumaça. E essa máquina de fumaça tem esse controlezinho. Quando eu aperto o B. Olha isso. É, vocês viram como é louco o negócio, né? Agora vocês vão conseguir ver o rastro, entendeu? Ó. Caraca, moleque! Meu Deus! Isso é uma invenção moderna. Olha isso. Ó, 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 ó. Tá, isso é muito louco. Muito louco mesmo. Enfim, então, eu... Nossa, minha voz tá estranha na impressão minha. É, por causa da fumaça, eu acho. Mas a gente vai fazer... A gente vai precisar de muita fumaça aqui atrás. Então, a máquina de fumaça tá posicionada exatamente aqui, ó. Exatamente aqui, tá? Então, como que eu vou fazer pra esse laser ficar fixado e ligado, né? O tempo todo. Eu vou usar um silver tape, uma tira de silver tape. E vou apertar bem forte aqui, ó. Bem forte, calma aí. E, caraca! Boa, consegui torcer o negócio aqui. De qualquer maneira, eu vou ter que forçar bastante aqui, ó. Pra ele ficar assim, entendeu? Só que eu vou ter que apertar muito, cara. Aqui, ó. Entendeu? Desse jeito assim. Aí eu vou pegar uma tira maior e vou colar na parede. Aí ela vai ficar assim, né? Beleza? Então, eu vou fazer isso. Só que eu vou precisar de muita fumaça aqui pra vocês conseguirem enxergar tudo isso. Mas antes, eu vou colar todos que eu tenho aqui na parede pra gente mostrar pra vocês. Bom, galera. O mecanismo, basicamente, é isso aqui, ó. A gente cola com silver tape, né? Só que aqui a gente ainda não colocou aquelas tirinhas pra ligar, né? Então, eu vou ter que tirar isso aqui e colocar as tirinhas. Mas eu tô com a última aqui e eu não sei onde eu coloco. Se eu coloco aqui em cima ou se eu coloco aqui embaixo. Eu acho que eu vou colocar aqui embaixo. Por quê? Se fosse uma situação real, a pessoa aqui, ó. Ela conseguiria passar, ó. Calma aí. Se ela não fosse tão cabeçuda igual eu. Mas, ó. Ela conseguiria passar aqui, ó. Porque o risco estaria aqui, ó. Lá em cima, não tem como. Entendeu? Não tem como o cara virar. Só se ele for, sei lá, olímpico, né? Vou fazer o salto aqui. Mas não dá. Não tem como. É impossível. Então, eu vou colocar aqui embaixo. Vamos ver. Beleza. E agora, o que acontece, galera? Eu vou ter que ligar tudo. Eu vou fazer um teste aqui. Eu vou precisar do controlezinho da fumaça. Vou ligar aqui, ó. Beleza. E vamos ver se eu consigo fazer um teste. Olha só, galera, como que fica legal. Agora, imagina todos esses ligados. É, vai ficar muito massa mesmo. Vocês estão vendo, velho, certinho o risco. Isso é por causa da fumaça, como eu falei. Se não tivesse a fumaça e tivesse de dia, a gente não iria conseguir enxergar isso aqui, ó. Ó, que da hora. Beleza. Então, agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou tirar todos esses aqui. Colocar essas tirazinhas aqui, ó. Essas tirazinhas aqui. Pra gente deixar eles ligados automaticamente. Fechou? Então, vamos que vamos. Galera, mano. Sério, ficou muito louco isso aqui. Muito louco. A gente conseguiu fazer uma porta laser real. Sério. Eu vou mostrar pra vocês em 3, 2, 1 e... PÁ! Olha só pra essa porta laser, mano. Tá, pode não estar tão forte pra vocês, mas quando eu apertar o B... Mano... Sério, olha pra isso. Sério, isso é chocante. Isso é chocrivel. Isso é sensacional. 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 Mano, muito louco. Muito louco. Olha o que eu falei naquela hora do laserzinho aqui embaixo, ó. Aqui eu não consigo passar, entendeu? Não consigo. Aqui em cima agora eu também não consigo passar. Tá muito difícil. Tá com fumaça pra caramba. Estão me vendo? Vocês estão me enxergando aqui? Ah, meu Deus. Tá, como que eu passaria pro outro lado? Como que eu passaria pro outro lado? Mano... Aqui seria difícil, hein, gente? Não tem como passar. Caramba. Será que por aqui... Vamos ver se eu consigo passar aqui, ó. Vê. Ó. 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 Pé, 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 pé. Tchá! Ah! 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 Meu Deus, tá. Foi por causa da corrente. Mas agora... Agora vai dar certo. Vamos lá? Três. Dois. Um. Passou a cabeça. Passou a cabeça. Tipo essa corrente que ela vai me matar 300 vezes. Vai lá, agora vai. Passou a corrente. Passou a cabeça. Passou o braço. Ah! Tá. Não tem como. É impossível. É impossível. Mano, é impossível passar dessa minha porta laser. Sério. Bizarro, mano. Sério. É chocante. Isso é sensacional. Olha isso. Eu fico olhando pra essa coisa e falo assim... Meu Deus. Isso é impressionante. Isso é impressionante. Mano, olha isso. Caraca. Agora... Ó, vou estar do outro lado aqui. Ó. E aí, velho? Tranquilão? Eu estou do outro lado da porta da linha. É. Exatamente. Bom, é muito massa, gente. Muito massa. Como eu falei pra vocês, olha o jeito que a gente fez aqui, ó. A gente fez dessa maneira aqui, tá? Colocamos as fitinhas e tal. E aí a gente colou. E os pontos estão todos aqui. De longe, você não consegue enxergar. Né? Se você vier daqui, você não consegue enxergar. Igual no filme, né? Nos filmes, o cara vem, não enxerga nada. Ele acha que está de boa. Quando ele passa aqui... Entendeu? É mais ou menos isso. Então... Bom, a gente fez o mais parecido com o filme possível. Tá? Então agora eu vou soltar o máximo de fumaça pra vocês conseguirem enxergar totalmente o laser. Come here. Vem a fumaça. Vem a fumaça. Vem a fumaça. Vem a fumaça. Uh! Tá enxergando tudo aí? Olha só que massa, hein, véi? Que da hora, mano. Sério, muito louco. Vai, vamos lá. Passa pelo laser. Quase morreu. Nossa senhora, véi. Oi, minha gente. Deixa eu ver a visão de vocês. Nossa, é sensacional. Sensacional. Muito, muito, muito louco, véi. Sério, eu acho que esse foi um dos vídeos mais loucos de todos. Caraca. Mano, muito massa, gente. Olha só agora, ó. O da hora é isso, ó. Você consegue interromper a luz, ó. Tu, 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 tu. Nossa senhora. E aqui, ó. Nossa, imagina o cara tá na mira disso tudo aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus. Ó. Olha o tanto de pomper vermelho em mim, gente. Caraca, véi. Muito louco, véi. Muito louco, véi. Deve estar aqui atrás da minha cara aqui, né? Eu não tô nem vendo. Ah, parece que é entrado no meu nariz. Tá. Caramba, véi. Muito da hora, véi. Isso é o que massa, que massa, que massa essa porta laser. Eu espero que vocês tenham curtido. Porque esse vídeo aqui deu trabalho, hein? Deu trabalho. Olha aqui. Olha aqui. Aqui vocês vão conseguir ver a segunda faixinha aqui que eu tô falando, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui, ó. Mas todos os lasers têm essa segunda faixa, tá? Então, mano, arrebenta de joinha. Arrebenta de joinha nesse vídeo. Porque se esse vídeo aqui bater 100 mil joinhas. 100 fucking mil joinhas. A gente vai pegar e vai fazer laser na piscina inteira. Entendeu? De um canto pra outro. A gente vai fazer a piscina proibida, tá? Então, a gente pode fazer isso à noite, né? Então, a gente vai colocar laser na piscina inteirinha. 100 mil joinhas. Imagina uma piscina. Pensa. Imagina uma piscina com lasers. Isso vai ser massa. Então, 100 mil likes. Fechou? Se inscreve no canal aí. Clica pra se inscrever. Clica aqui rápido pra se inscrever. 14 milhões de inscritos. E é nóis demais. Um beijo pra todo mundo. Valeu, falou e tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto